Me mandaram mais um desafio, rapaziada, e dessa vez eu tenho que zerar o Block Dash lendário sem fazer burla nenhuma. A única coisa que pode fazer é bater no espinho, que, pô, tem aquelas partes que não tem o que fazer. Você literalmente precisa bater no espinho pra subir. Então, fora isso aí, eu não posso fazer Raph, Stracker, NDK, não posso fazer nada. Só posso pular e dar dash. Mas enfim, já chega deixando aquele likezão pra nós, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque é vídeo todos os dias e bora de gameplay. Let's go! Let's go, rapaziada! Vamos que vamos! Lembrando, não posso fazer nenhuma burla. A única coisa que eu posso fazer é bater nos espinhos, rapaziada. Mas não pra fazer burla. Tipo assim, aquele espinho lá grandão, tá ligado? Aquele espinho grandão. Ou tem um também, rapaziada, que tem uma paredezinha. Aí, às vezes, os meus inscritos quebram o bloco. Aí a única opção que eu tenho é bater naquele espinho que fica bem coladinho na parede, sabe? Que você vem aqui, ó, e pulou e jogou pra cima. Mas eu só posso fazer esse daí se os meus inscritos quebram o bloco que é necessário pra subir e passar normal sem fazer burla, tá ligado? Mas fora isso, só posso pular e dar dash. E pular naquele espinho lá de... que é grandão da parede, no caso. Depois eu vou mostrar pra vocês qual burla é. Eu sei que, pelo menos na primeira, assim, é muito difícil alguém quebrar ele, tá ligado? Que não faz sentido nenhum. Se quebrar é porque tá na maldade. Mas se tiver na maldade, pode ir pra que, porra, eu vou cobrar, viu? Mas, enfim. Rapaziada, é... Eu lembro que eu falei pra vocês em um vídeo que essa skin aqui não tem nada a ver ela se chamar câncer. Porém, eu tava pensando em câncer, tipo, em câncer mesmo, tá ligado? Aquela doença lá feia. Eita. Tá, beleza, deu tempo. Aquela doença feia, tá ligado? É... Calma, calma. É... O que que eu ia falar? Ah, tá, mas câncer, essa skin é tipo assim, do... É que... É essa burla aqui que eu falei, rapaziada. Se meus inscritos quebrar aquilo dali, eu posso fazer a burla do espinho ali na frente. Ah! Calma, calma. Moleque, fiquei em choque agora. Achei que eu ia perder. Voltando aqui, rapaziada. O que que eu tava falando? Essa skin aqui não é de câncer, tipo, de câncer da doença. É câncer de, tipo assim... De... Como é o nome, galera? Como é o nome do negócio? De... De aniversário, sabe? Esqueci o nome, mano. Ah! Eu esqueci o nome, véi! Tipo assim, eu sou aquariano. Aí tem cânceriano, entendeu? Mano, como é o nome, véi? É horóscopo? Horóscopo? Não, não é horóscopo. Mano, eu esqueci o nome, cara. É... Ah! Tô, tô... Mano, como é que eu não lembro o nome disso, cara? Mano, eu vou lembrar, não é possível. Mano, eu juro que eu não tô forçando, rapaziada. Eu esqueci o nome, cara. Mas você já sabe o que que é, né? Ai, ai, eu... Tá, aqui não posso burla. Beleza, aqui, aqui. Não! Ah, ferrou, galera. Ferrou. Eu tinha como fazer burla ali, mas não posso. Não vale, não vale. Temos que zerar sem fazer burla. Lembrei, rapaziada. Os caras aqui do Discord me lembrou, na real. É... É signo o nome, rapaziada. Que é quando você faz aniversário em tal momento e vem com a lua e... E não sei o que, não sei o que lá. E parando pra ser sincero assim, eu não acredito. Porém, tem um porém muito grande. Tipo assim, eu não acredito em signo. Ah, seu signo é porque você é chato. Não, se você é chato, é porque você é chato. Não é porque seu signo tá escrito se tu é chato. Ah, meu signo é... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Não sei. Eu tava pensando em outra ideia aqui, mas não tem. Mas, tipo, é o que eu penso, tá ligado? Se você acredita nisso, tamo junto, mano. Eu te aceito, tá ligado, pô? Você é legal, pô. Tamo junto, tá ligado? Ah... Calma, bitch do Necklace. Mantenha um picles. Voltando. É... Mas, tem uns negócios que, tipo assim, em outras redes sociais... Ah... É... Tipo assim, eles pegam um monte de anime. É... Aí, bota assim, tipo assim... Qual personagem você é? Aí, tipo assim... Ah, fevereiro. Você é o Zoro, tá ligado? Aí, eu gosto. Aí, eu acho maneiro. Signo pra mim só serve isso. Ou pra saber qual cavaleiro do Zodíaco você era. E, no caso do anime também, de um desenho. Não sei se vocês falam que é desenho ou vocês falam que é anime. Pra mim, é um anime. Desenho é um negocinho mais... Tá ligado? Não sei explicar, rapaziada. Mano, para de abraçar aí, por favor, mano. Tamo junto. Muito obrigado. Ah, o nick do cara, véi. Meu Deus. Mas, enfim, rapaziada. Qual o assunto do vídeo mesmo? Ah, tá. Tem que zerar sem fazer burla. Beleza. Às vezes, eu vou comentando aqui, rapaziada. E vou me perdendo na linha do tempo aqui. Ó, todo mundo usando o negócio ao mesmo tempo, véi. Ai. Calmou, relaxou. Vai, rapaziada. Vai rápido, senão eu vou tomar bloques. Mano, tem muita gente, rapaziada. Eu acho que pra eu zerar isso aqui... Eita, eu não posso fazer burla. Beleza. Beleza, é isso, rapaziada. Isso aqui não é burla. É só pulou e usou o break, né? O break eu posso usar de boa. Eu não posso fazer burla. Varamento, endeshed, endemento. Tá, beleza. Rapaziada, deixa eu ir por aqui, cara. Deixa eu ir por ali, véi. Ah, mano. Aqui eu vou tentar, mas eu sei que eu vou errar. Mano, deixa eu ir por um lugar fácil, rapaziada. Vocês vão pela burla, mano. Ah, não deu certo, né, galera? Porque eu tomei bloque, mano. Os caras foram pelo lugar mais fácil, pô. Pô, se vocês têm a opção de fazer burla, faz a burla, tá ligado? O que tem que comer ali pela direitinha, rapaziada. Você bate no espinho ali, ó. Tranquilão. Você tá vivaço. Agora eu, eu tenho que ir pelo fácil, rapaziada. Eu não posso fazer burla. Eu não tenho muitas opções. A única opção que eu tenho é a opção mais fácil, pô. E se você ficar tacando banana, eu vou pegar seu nome, tá, pai? Você não vai jogar mais. Tamo junto. O negócio é pra zerar, pô. Não é pra deixar no nível difícil. No caso, eu tô no nível difícil aqui. Que eu não posso fazer burla nenhuma. Você está no nível, pô. Joga aqui tranquilão. Aí vocês ficam usando burla aí. Usando burla não, é. Usando emoji. Aí é sacanagem, pô. Já tá difícil pra mim. Se eu use emoji aí, pô. Aí lasca tudo, tá ligado, rapaziada? Mas enfim. Eu vou aqui com a minha skin super, ultra, mega interessante. Essa skin é bonita, mano. Papo reto, rapaziada. Que skin maneira. Oi, DRKZ. Ô, 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 ô. Mano, o tanto de cara que pisou no mesmo quadradinho. Ado. Ah, Ado. Cada um no seu quadrado. Quero ouvir. Ado. Rapaziada, cada um no seu quadrado aí, por favor. Ó lá. Ó lá. Calma. Pulei primeiro. Pulamos junto. O Otário vai ter que fazer burla. Vai, não. Voltou bem tranquilo. Mano, faz muito tempo que eu não vejo uma skin dessa do Easy aqui, ó. O Ninja, mano. E agora as skins novas que tá vindo, tipo assim, são muito boas, tá ligado? Agora, antigamente, quando não tinha as skins... Deixa eu ir primeiro, rapaziada. Deixa eu ir primeiro, por favor, cara. Ah. Agora lembra, rapaziada, antigamente? Mano, o que tu mais via era essa skin aqui do... Ó lá. De novo. Ah, mano. Beleza, beleza. O que você mais via, antigamente... Tá, aqui eu não posso errar, rapaziada. Não sai daí, cara. Ah, mano. Se liga essa... Mano, por que vocês ficam... Olha, rapaziada, agora... Mano, agora eu não tomo bloco, rapaziada. Agora se eu perder é porque eu sou ruim mesmo. Tamo junto. Mas vocês viram, né? Dois carinhas ficam parados na onde eu tenho que passar. Rapaziada, lembra, mano. Eu só tenho uma opção, velho. Eu tenho que passar nas coisas fácil. Aí se você vai... Ó, Luke, o que é isso, cara? Aí se você vai e fica parado na única opção que eu tenho de fazer... Aí me quebra, pô. Vocês viram? Literalmente os dois. Ficou parado. Mano, é um buraco pequeno. É tipo assim, um buraco de dois blocos, literalmente. Aí ficou um no quadrado e outro no outro quadrado. Como é que eu passo? Eu peço licença? Não tem como, né? O boneco fica na frente. Aí, calmou. Ah, mano. Por que você anda e para do nada, velho? Ou entra ou não entra, cara. O cara vem aqui. Parei. Mas o quê, velho? Entra direto no negócio, velho. Eu já tô de saco cheio, mano. Eu quero zerar o bagulho aqui, velho. Aí. Tá, rapaziada. Aqui eu não vou tomar... É, eu falei que não ia tomar bloco, mas o jogo mal começou. Já tomei uns 18 blocos aqui já. Tamo junto. Mas agora o negócio vai ficar doido, rapaziada. Aqui, ó. Passando. Faz a burla aqui, ó. Bonito. Errei. Ah, todo mundo erra, né, rapaziada? Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. A única pessoa perfeita no mundo é Deus. Tamo junto. Deixa eu entender muito. Ah, gente do Necklers. Ó, ó. Aqui, aqui é obrigação. Você passa desse jeito. Aqui, eu tenho que pular aqui. Sabe o que é o pior, rapaziada? Eu não posso... Não, mas vamos fazer... Vamos fazer uma... Um... Como é que eu posso explicar? Vamos fazer uma corda aqui, rapaziada. Às vezes, quando eu vou passar no... De um quadradinho pro outro, que é alto, tá ligado? Aí eu tenho que... Mano, os caras passam na minha frente do nada, véi. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Às vezes, quando eu passo de um quadradinho pro outro, o bloco puxa. Mano... Se o bloco puxar, será que eu tenho a opção de fazer a bula, rapaziada? Porque, tipo assim, querendo ou não, não foi... Eu não vim embora de passar na minha frente, véi. Que isso, cara? Olha lá, vai todo mundo pelo mesmo lado. Beleza, passeio, tô tranquilo. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos, volta pra cá. E vem pra cá. Aí jogou. Fechou. E bateu. É, rapaziada. Mas enfim, voltando aqui. Será que eu tenho a opção, rapaziada? Será que vocês me deixam fazer isso? Tipo assim... Eu me joguei ali. Aí o bloco me puxou, tá ligado? Tipo assim, não foi eu que quis fazer isso. Mas, tipo assim, tem que ser na cara. Tem que ficar na cara que o bloco me puxou. Tipo assim, se eu só falar por falar, não. Aí não. Agora, tipo assim, se vocês realmente verem que eu fui puxado... Aí eu acho que eu mereço uma chance, tá ligado? Mano, eu tô ficando bom nessa burlinha aqui, né? Burlinha não, né? Literalmente você pula... E pula. Pula e dá o break ali. Burla é fazer algumas coisas merambulantes. Tá ligado? Passar por cima de um bloco que joga de lado. Aí você dá uma bicudinha pra lá. Tá ligado? Aí sim é uma burla. E lembrando que, tipo assim... Quando tiver rapidão, se eu pular de um bloco pro outro, não é burla, tá? Não é burla. Por quê? Porque eu só pulei de um bloco pro outro. Ou será que é burla? Não sei, galera. Tá, beleza. Vamos pra cá. Dá uma rodadinha. Toma. Ah, moleque, eu sou perfeito na rodação. Na rodação em The Shades em Denão. Ó, toma. Toma que eu sou forte, tá? Faço logo um marombiscos. Mano, isso aqui é muito difícil, cara. Quase que eu perco, mano. Mas relaxa, rapaz. Aqui, aqui. Tá? Por favor, não puxa. Não puxa. É, beleza. Tá, deixa eu empilar direitinha. Tá. Aí. Tô tranquilo, rapaziada. Tô tranquilo. Aqui é campeão. Aqui é campeão. Tá ligado, né? Tá ligado. Ai, 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 ai. Vamos fazer burlinha aqui, ó. Ei, se bem que é o último vídeo, eu morri literalmente desse jeito, né, rapaziada? Eu fui fazer uma burlinha. Ah! Fui fazer... Ah, mano, o Luke matou o cara, velho. Pô, não precisa... Não precisa bater no negócio, cara. Ah! O cara tá na maldade aqui, rapaziada. O cara tá na maldade, velho. Não precisa... Meu Deus, Luke. Tá, só fazer a burla aí. Errar é ruim. Calma. Calmou. Calma. Calmou. Tá vivão. Tá vivão. É isso, rapaziada. O que não pode fazer burla é eu. Os caras podem, tranquilo. Ah! Boa. Usou. Ah, beleza. Não matei ninguém. Mas ali eu trisquei sem querer, tá ligado? Ali, pô... Ali tava muito apertadinho pra mim. Ixi, lá ele infinito. Ó. Ó. Ó, agora passei direitinho sem triscar em nada. É isso. Vamos que vamos, rapaziada. Aqui nós já zerou, tá? Aqui nós já zerou. Eu digo e repito, zeramos. Toma bur... Não, para, para. Não pode, Lucão. É isso. Boa. Sem triscar. Vamos, rapaziada. Eu vou zerar. Ó. Ó. Falei que eu ia zerar, moleque? Bora, rapaziada. Ninguém morre, por favor. Não, 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 não. Como é que fala? Não explode barril, mano. 40 segundinhos, rapaziada. Pô, nós já ficou aqui 5 minutos e 40. Que no caso do passeirar, são 6 minutos. E se tem 40 minutos ali, nós já ficou 5 minutos e 20 agora. Beleza. Eu vou passar aqui. Aqui pode triscar no barril, né? Mas usa o break aí. Boa, Davi. Ah. Beleza. Quebrei para nós. Relaxou. 30 segundos. Mano, quase matei o Davi, velho. Beleza. Nós quebramos aqui. Eu falei, rapaziada. Aqui é zeramento, moleque. Zerei sem fazer nenhuma burla, filho. Tá. Aqui eu não posso fazer burla, rapaziada. Tá quebrando tudo aí. Tá quebrando tudo aí, galera. Tá quebrando tudo aí. É. Não vou fazer burla, moleque. Pô, tinha a grande chance de eu perder agora nesse final, tá, rapaziada? Ah, zerei. Tamo junto, galera. Agora eu vou zerar fazendo um monte de burla. Só pra mostrar que eu sou insano. Agora nós vamos fazer o zeramento fazendo várias bulas insanas, tá, rapaziada? Aqui vai ter NDK, vai ter raps, vai ter tudo. E se eu vir um brincalhão vindo de gracinha pro meu lado, eu fazendo um raps e o cara vai e me dá bloco, o negócio vai ficar... Vai ficar doido, viu? Rapaziada, pode matar esse tremeu aí. Arroba tremeu. Pode bagaçar ele. O resto não se batem. Só o tremeu aí. Se quiser, pode pegar ele no coração e jogar ele no laser. Cadê? Vou mandar um salve pra quem fazer isso. Cadê? Quem pegar o tremeu no coração e jogar ele no laser, eu vou mandar um salve. No vídeo. Você vai aparecer no vídeo, eu vou mandar um salve pra tu, pai. Pega ele. Boa. Não. O cara deu um soco em mim, cara. É no tremeu aí, rapaziada. O cara é rosinha. Beleza. Ai, pegaram ele. Pegaram ele. Mano, é muita gente. Eu não consigo ver. Pega ele. Pega. Pega. Ah, o Jesse quase pega ele. Beleza. Cadê o tremeu? Cadê o tremeu? Cadê o tremeu? Beleza, ele tá vivo ainda. Ele tá vivo ainda. Quer ficar de gracinha? Vai tomar ali. Pega ele. Pega ele. Ah, ele me deu... Mano, ele passou por todo mundo e ainda bateu em mim, cara. Calma, relaxou. Cadê? Tremeu. Vem cá. Vem cá que eu vou te mostrar um... Não, cara. Vai me dar bloco aqui. Não. Beleza, tô vivo. Rapaziada, em mim não, cara. Pega o tremeu, velho. Pega o tremeu. Ai, quase que eu abra... Ah, não tô de abraço. Eu tô de banana. Eu tô de banana, velho. Ah, não tô de abraço. Cadê o tremeu? Mano, acho que ele morreu. Foi de F. Ah, o pior é que eu não vi quem foi que matou ele, velho. Alguém do Discord viu? Se viu... Tá, voltando, rapaziada. Para de soco agora. Calma aí. Deixa eu ver se alguém do Discord viu. Se alguém falar, eu mando salvo. Beleza. Beleza. Não. Tô vivo. Relaxou. Ah, muita gente, rapaziada. Não vou conseguir fazer burla. Não vou conseguir. Rapaziada, deixa eu fazer um rapaz aqui. Só para mostrar para os caras que eu sou bom. Tamo junto, der. Let's go. Nunca errei rapaz na minha vida toda. Ah, Miguel. Ah, o cara foi... O cara foi me dar blanca e morreu. Muito bobo, filho. Toma. Não, por favor, não. Ah, bugou. Pem, pene, pê, 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 pê. Aí. Rapaziada, foi o Miguel que matou o cara lá, tá? Um salve aí, Miguel. Tamo junto, pai. Você é o brabo do brabo. Humilde, humidade sempre acima de tudo. E nós em cima de tudo. Ih, falei errado. Tá, voltando, rapaziada. Vamos que vamos fazer burla aqui. Vamos fazer trek, rapazes, indesheds, indenizes. Let's go, rapaziada. Mano, por que fica todo mundo aqui, mano? Me dá medo, rapaziada, isso. Ah, Lucão, você não sabe fazer rap na esquerda? Sei. Calma aí, deixa o cara ali fazer primeiro. Mano, sai, rapaziada. Vai para longe, cara. Eu estou com medo de vocês, cara. Não, eu vou fazer aqui. Se me dar bloco, o negócio vai ficar doido. Já não vai jogar mais nunca. Vou fazer, vou fazer. Eu sou maluco. É. Agora na esquerda. Agora na esquerda só para completar, rapaziada. Só para completar. Calma aí. Ah, o cara quebrou o negócio, velho. Calma aí. Ah, Lucão, você não sabe fazer rap de dois. Ah, tá de brincadeira. Você acha que eu não sei fazer rap duplo? Tá de sacanagem, né, menor? Tá. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse aí. Espero que você tenha gostado. Bugou, galera. O meu teclado parou de funcionar bem na hora. Por isso que eu não consegui, velho.